Bom dia. Hoje, novidade. Cozinhar arroz com cerveja, ok? Duas canequinhas de arroz, duas canequinhas de cerveja, ok? Delícia, ok? Já coloquei a cerveja, agora vou fechar, vou escolher as opções, tem várias opções. Primeiro, econômico. Segundo, arroz branco. Terceiro, arroz não lavado. Quarto, expresso. Arroz papa, arroz integral, arroz com legumes e castanhas. Opção, esse, assar carne, pão, carne, ok? Vou deixar no, expresso. Vou apertar aqui. Quarenta minutos está pronto, ok? A cerveja ficou pronto. Aviso que ficou pronto já, ok? Ok. Beleza. Está pronto. Ok. Quarenta minutos já se foi. Muito bonito. Arroz com cerveja ficou pronto. Ok. Ó, bonitinho. Ficou bonito. Muito bonito. Servido aí vocês. Muito lindo. Hum, cheirinho de cerveja. Arroz com cerveja está pronto. Hum, cheirinho de cerveja. Arroz com cerveja está pronto. Hum, cheirinho de cerveja está pronto. Hum, cheirinho de cerveja está pronto. Hum, cheirinho de cerveja está pronto. Obrigado.